O seu nome, você mudou agora pra só o Madu ou o Vitor Madu? É, então. O que levou a você colocar o nome assim, mano, em processo? Vamos fazer aquela ficha de trabalho? A idade, o nome, o currículo aí. Vou deixar a folha virada no verso, né? Portfólio, né? Já a gente começa a preencher todo mundo junto. Então, o que que rola, cara? Por uma questão estratégica, eu tive que mudar esse nome. Por quê? Qual era a estratégia? Nenhuma. Porque o que que acontece? Não, mano. Aperido é aquela parada, mano. Aquela parada que todo mundo já tá ligado. Aperido só pega mesmo com aquele que você... Que você não gosta. Boa. E assim, uma das razões mais óbvias é porque assim, a gente já toca pagode há tanto tempo, mano. Tanto tempo. E tem certas músicas que a gente já não... Não aguenta. Eu não vou falar das músicas porque assim... Gera polêmica. É, eu não quero mexer com essas palavras. Mas tem músicas que a gente já toca há tanto tempo, manda tanto tempo, com tanta frequência, que, pô, a gente já não aguenta mais. E aí tem uma música que assim, que se for analisar, que é Madu, tal, aquele samba lá do... Entendi. Entendeu? Do rapaz de... Ficou claro. É isso, pô. Interessante. E aí a gente toca muito essas músicas. E eu sou o cara que eu não consigo mais tocar essa música. E era evidente que entre os meus brothers, eles sabiam. E o Nego só fazia o pedido. Pô, tem como cantar? Então, eu falei, pô, vamos cantar. Vamos cantar. Tem o que fazer. E assim, durante muito tempo foi assim. E o Nego viu que eu peguei pilha nessa parada. Pô, Nego, só perde pra mim, vai. Toda vez isso aqui é pronto. Agora eu vou te chamar de... Só que vai acabar que vai ficar muito grande. Vamos botar no diminutivo. Aí caiu o Madu. E aí, esse sou eu. Cara, é incrível que eu acho que ele fez uma participação. Eu não tinha ideia disso. Fez uma participação num bagulho do Vini. O Vini não sabia cantar essa música. E ele falou... E nós não sabíamos. Caramba, agora tudo faz sentido. É sério, pô. Acontece, meu Deus. Eu não sabia. E assim, o mundo dá uma volta danada, mas... Bate lá. É desse jeito, mano. Às vezes o raio cai no mesmo lugar. Eu sabia. Eu, sinceramente, eu achava que era uma homenagem, não sei, talvez, algo especial, tipo, em relação a tua esposa, filha, alguma coisa assim. Até que o que acontece foi mais porque o Nego é mais filho do Égua mesmo. É mais por conta disso, porque o Nego gosta de ver o mal. Gosta de zoar.